É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor eu já fiquei sem fichas É com o coração partido que hoje eu tô de partida Tu tem dica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vista a minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tu tem dica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vista a minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você mas vai ser bem pior se eu voltar É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor eu já fiquei sem fichas É com o coração partido que hoje eu tô de partida Tu tem dica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vista a minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tu tem dica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vista a minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você mas vai ser bem pior se eu voltar Tchau